Aí, aí, tu queria ter a nossa criatividade, né? Chama-nos de maluco, mas nós é brabo Que saudade da minha ex 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 Sentando na minha pirata Vai, 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 vai Que saudade da minha ex Sentando na minha pirata Vai, 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 vai Que saudade da minha ex Sentando na minha pirata Que saudade da minha ex Com ela não tem carro é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex sentando na minha piroca Vai, 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 vai Que saudade da minha ex sentando na minha piroca Vai, 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 vai Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Vai, 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 vai Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Vai, 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 vai Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Vai, 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 vai Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando na minha piroca Ai, 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 ai ML, manda pra elas! Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Me vê parceiro do Hit Cabelinha acelera na pã C.M. Ainda bem não parei de sonhar Não vou passar do que o seu lugar é com o meu, não só mais um Eu não vou me dar um vídeo, eu vou te calar no seu cupom Eu não vou me dar um vídeo, eu não vou me dar um vídeo Eu não vou me dar um vídeo, eu não sei que tudo Eu não vou me dar uma divisão, eu perdi aqui ontem Eu tô me mandando pichete, tá limado que muita gente Eu só gosto de uma rapa, eu não tô amistada Seu fio que eu não tô demais, eu te quero, eu só vou te picar Eu vou já, tempo de afetar, quase me pregando Sempre com a cara do que, mesmo não sempre do que De novo, morando na brisa, depois é preto, eu não diga Com a aroma de ti, eu te amo, eu puxo a cara do que Só sei que eu te imagino, vagabundo, eu vou te dar Entrado pelo caminho, eu sinto ainda a duvida Vou falar, vou falar, vou falar, vou falar Eu não vou me dar um vídeo, eu vou me dar um vídeo Eu não vou me dar um vídeo, eu não vou me dar um vídeo Eu não vou me dar um vídeo, eu não vou me dar um vídeo Lugar de alemão na Alemanha, porra Isso aqui é geral sucessada pra caralho Peitinho Peitinho pequenininho, na bunda grandona Peça cavalona Tira sua roupa Doida doidinho pra vir ML, manda pra elas Vai descendo até embaixo, mulher Vai aquela carvogada, vai Vai aquela carvogada, vai Vai aquela carvogada, vai É doidinho pra vir Novinha de quinze, do peito e do bundão Novinha de quinze, do peito e do bundão Vem sem pequenininho, na bunda grandona Vem sem pequenininho, na bunda grandona Vem sem cavalona, vem sem cavalona Vem sem cavalona, vem sem cavalona Vai mandar um pedido pra mim, vem nesse rabetão Ela já tá louco, ó, ó, ó Eu não vou falar, ó, 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 ó É doidinho pra vir É doidinho pra vir ML da vila, manda pra elas É doidinho pra rapazê, ó, 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 ó... Agora também ela também foi embora этим me Olha e ruim pra mim aqui demais É teapu, ó, 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 ó... Toma, toma, vai pro papo Toma, rebolato Toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo Toma, toma, toma Toca do dedo do meu papo Vai pra frente, vai pra trás Ebolando até o chão Vai pra frente, vai pra trás Ebolando até o chão ML da vila não dá pra elas Se prepara que essa é foda e a novinha gosta É vapo, vapo É vapo, vapo Acheca, checa Hoje você sai do zão Mancando das pernas É vapo, vapo Acheca, checa Hoje você sai do zão Mancando das pernas Trata na minha casa Eu vou te dar o chão, vem cada Trata na minha casa Eu vou te dar o chão, vem cada Toma, toma, vai pro papo Dentro do meu papo Toma, toma, vai pro papo Toma, rebolata Toma, toma, vai pro papo De quem quer dizer Toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai ifu Toma, espimado Toma, toma, toma Toca do dedo do meu papo O cão, vem cada O cão, vem cada O cão, vem cada Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão ML da vila, manda pra elas É assim, amor, joga na minha cara, sou certo e não para Esquece o passado, eu não sou igual esses caras Tava no plantão, bala com minha rajada, passa Coração bandido, bate na ponta da cara Criado, morrão, só fé, diz que a sua andava perto Hoje esse cavalo é o que domina, nunca vai dar é Só puto de raça, nós tá vindo coisa mais pra frente Se peitar os bala, dá caô que nós é linha de frente Nunca travela essa trepa, malbec cheirando a beça Chefe, em te quebra na reta, se tu fala muita merda Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente Vagabundo vai ter que ouvir falar de nós, eles querendo não